Fala, galera! Beleza? Eu sou José Erlan, professor de matemática, e estou aqui mais uma aula trazendo o assunto sobre matemática básica. E nesta aula, pessoal, a gente vai falar sobre as proporções, que a gente utiliza direto em vários assuntos, e tem gente que nem sabe que está usando as proporções, principalmente a primeira propriedade da proporção, que é a propriedade fundamental das proporções, que quando a gente multiplica, a gente fala informalmente, multiplicar em x, esse multiplicar em x, pessoal, nada mais é que a forma mais prática de representar a primeira propriedade das proporções. Então, toda vez que a gente coloca ali uma equação, por exemplo, eu tenho uma fração igual a outra, eu vou mostrar isso aqui para vocês. Então, quando a gente multiplica em x, é porque eu estou dizendo que uma fração é igual a outra, uma razão é igual a outra. E isso, quando acontece, quando eu tenho uma igualdade entre essas razões, essa multiplicação em x, que a gente fala informalmente, que na realidade é a multiplicação dos meios pelos extremos, sendo um pouco mais formal, é a primeira propriedade das proporções. Então, a gente utiliza demais as proporções à razão. E um detalhe importante, pessoal, que eu posso encontrar a razão de quaisquer grandezas tranquilamente. Então, basta pegar uma grandeza, o valor de um determinado, de algo que eu estou medindo ali. Grandeza é isso, tá? É tudo aquilo que pode ser quantificado, que possui um valor, tá? Então, eu pego esse valor, divido por outro, isso é uma razão, tá? Então, isso aqui eu consigo sempre, encontrar a razão de uma coisa por outra. Agora, a proporção, nem sempre a gente pode conseguir. E eu vou mostrar isso aqui para vocês nessa aula, tá? Então, a gente vai falar aqui, vai ter uma noção de proporção, a gente vai ter, conhecer algumas propriedades que podem ajudar a gente. Não precisa ficar decorando aqui. Uma, a maioria já sabe que essa multiplicação em x é a primeira propriedade fundamental aí das proporções. Então, uma você já sabe na prática, não precisa nem ficar aí lembrando, decorando, tá? Só que é claro, é bom a gente entender os termos, entender como isso pode ser praticado. E no final desta aula aqui, eu vou trazer para vocês ainda um desafio que é importante vocês tentarem resolver antes de eu passar aqui a solução para vocês, tá ok? Então, para, resolve, deu o resultado certo ou não deu, a gente não sabe, veja a solução, opa, deu certo. Então, eu estou no caminho certo, tá? E um conselho que eu dou para vocês é o seguinte, sempre escrevam um pequeno resumo da aula que você está assistindo ou da aula que você está lendo, principalmente na leitura, faça um pequeno resumo, tá? Como se você fosse levar uma cola na sua prova. Faça um pequeno resumo ali, pois esse resumo, pessoal, a prática da escrita, tá? Vai mexer em muitas áreas aí do seu cérebro e isso é que vai fazer você entender essa prática. Então, eu sempre dou esse conselho, né? A prática, ou seja, fazer exercícios, utilizar suas emoções ali, porque uma hora você vai acertar, uma hora você vai errar. Essas emoções também fazem parte desse processo de aprendizagem, tá? Então, utilize bastante, pratique bastante e faça bastante resumos. Esses mesmos resumos, né? Esse servirá para você que está fazendo aí, vai pretendendo fazer o Enem ou algum concurso público. Vai servir depois para um material de revisão. Então, você não vai revisar todo o livro de novo. É porque você não vai ter tempo, né? São muitas matérias, não tem só matemática. Então, pegue ali o seu resumo, tá? Que onde tem só a essência do assunto que você está estudando, vai ser rapidinho. E não adianta querer comprar resumo de outras pessoas. Ah, vou comprar um mapa mental, que às vezes só aquele desenho bonito ali é legal, tal. Só se... Mas é muito mais importante, tá? É muito mais ativo no seu aprendizado. Você fazer, não precisa ser algo bonito, não. Não precisa disso, não. Tente ali montar o seu... Nem que seja um mapa mental, mas sem todo aquele colorido todo, tá, pessoal? Eu estou falando isso por experiência própria, tá? Deixe ali o seu... O resumo do que você mais acha importante, ok? Esse é o meu conselho da aula de hoje. Vamos lá falar sobre proporções. Logo depois da vinheta aí, pessoal. Bom, pessoal, e o que seria aí uma proporção? Olha só, matematicamente falando, é a igualdade de razões, tá? Eu gostaria só de trazer pra vocês... Eu trouxe aqui três situações pra vocês enxergarem que nem... Enxergarem, né? Que nem sempre, tá? Eu consigo igualar razões. Ou seja, tornar essas razões uma proporção. Nem sempre vai acontecer e vocês vão ver nos exemplos aqui que eu vou passar pra vocês, tá? Eu trouxe essa aqui na aula de razão. Se você quiser se encontrar a razão entre a quantidade de ovos e a quantidade de porções, você vai concordar comigo, né? Eu peguei uma receita na aula de razão, eu trouxe isso pra vocês. Uma receita onde dois ovos conseguem fazer aí dez porções desse bolinho aqui, né? O cupcake, né? Que o pessoal chama hoje em dia. Então, ó... Dois ovos... Se eu fosse encontrar a razão entre isso... Dois ovos para cada dez porções, tá? Se você for simplificar isso aqui, ou melhor, se você quisesse criar e tivesse três ovos pra essa receita, você iria conseguir, caso tivesse os outros ingredientes aí também, né? Você iria conseguir fazer quinze ovos, concorda comigo? Porque se você simplificar isso aqui, vai ser um a cada cinco. Ou seja, um ovo para cada cinco porções. Então, com um ovo aí, eu consigo fazer cinco porções desse bolinho aqui, certo, pessoal? E se você for simplificar isso aqui, simplificar isso aqui, ou se tivesse aí quatro ovos, você iria conseguir fazer vinte porções desse bolo, e também simplificando esse quadro por vinte, você iria sempre chegar a essa razão aqui, que a gente chama de constante de proporcionalidade. Pois ela nos informa muita coisa, essa constante. Ela diz que cada ovo desse aqui, eu consigo fazer o quê? Cinco porções. E observe que o que está acontecendo aqui, pessoal? Todos os números aqui que estão no denominador são cinco vezes maior do que aquele que está no numerador. Essa razão, que essa constante nos diz que o denominador é maior que o numerador, e essa informação é super importante, super válida pra gente, tá? Então, observe que a gente consegue encontrar, observe que essa razão é igual a essa. Se você for simplificar as duas, vai chegar a um quinto, tá? Então, olha só que interessante. Quando isso acontece, pessoal, já posso até adiantar pra vocês, porque vocês já conhecem a propriedade que a gente utiliza muito na regra de três, né? Quando a regra de três é direta, simples e direta, a gente sempre multiplica em x, não é isso? Informalmente falando. Então, isso aqui, pessoal, é fruto da primeira propriedade das proporções, que diz o seguinte, o produto dos meios, sendo um pouco mais formal, é igual ao produto dos extremos, e a gente já vai entender um pouco bem essa propriedade. Eu só estou adiantando pra vocês que se você pegar o 10 e multiplicar por 3, vai dar 30. E 2 vezes 15 também vai dar 30. E isso só é possível porque a gente tem uma igualdade de razões, tá? Essa razão é igual a essa. Se você tiver 2 por 10 igual a 5 por 3, isso aqui já não vai ser uma proporção, não vai. Essa igualdade aqui não é verdade, porque essas duas frações não são iguais. 2 vezes 3 é 6, 10 vezes 5 é igual a 50. Você pode mostrar que essas frações não são iguais aplicando essa propriedade. Então, pra eu mostrar que essas razões não são iguais, eu multiplico os meios, vejo o resultado, multiplico os extremos, vejo o resultado. Se for igual, então, essas duas razões são iguais. Por isso que quando aparece uma equação pra vocês, uma igualdade envolvendo duas frações, se a questão está dizendo que são iguais, então é válida essa multiplicação, tá ok? Então, eu estou adiantando pra vocês aqui, dando a ideia de uma regra que vocês aplicam no dia a dia, tá? Quando você está praticando outros assuntos da matemática, da física, da química, enfim. E aplica essa multiplicação em x. Na realidade, você está aplicando a primeira propriedade das proporções, tá ok, pessoal? E pra eu mostrar pra vocês que nem sempre isso aqui é possível, vamos imaginar aqui, ó, dois irmãos. Esse irmão aqui, ele tem... O irmão mais velho tem, sei lá, 18 anos. Enquanto o irmão mais novo tem 9, metade da idade. Se você quiser calcular a razão entre a idade do mais novo e o do mais velho, nessa sequência ficaria 9 para 18, concorda comigo? 9 para 18, a razão entre a idade do mais novo e o mais velho. Beleza, ano que vem, o mais novo vai ter 10 anos e o mais velho vai ter 19 anos. Observe o seguinte, isso aqui forma a razão, estaria certo eu falar isso, que essa fração é igual a essa? Estaria certo isso? Bom, eu vou verificar. 18 vezes 10 é 180, terminou com 0. 9 vezes 19, o 9 vezes 9 vai dar 81, não precisa nem multiplicar, não terminou com 0. Então, essa multiplicação é diferente dessa, tá? Então, essas razões não são iguais, essas razões não formam uma proporção. Então, eu estou trazendo pra vocês que a gente fica estudando, estudando proporção, achando que tudo é proporção, mas nem sempre a gente consegue criar uma proporção. Quer ver, pessoal, outro exemplo? Olha só, eu tenho esse quadrado menor que tem uma unidade no seu lado e o segundo aqui, duas unidades, ou seja, o dobro do menor. Se eu quiser encontrar, por exemplo, a razão entre o lado desse quadrado menor, que é 1, e o seu perímetro, que é o perímetro de um quadrado, a soma dos lados. 1 mais 1 é 2, mais 1 é 3, mais 1 é 4. Então, ficaria 1 para 4. Não é isso? Agora, vamos imaginar o seguinte, o quadrado maior, que é o dobro do tamanho, o seu lado é 2. E o seu perímetro, 2 vezes 4, é igual a 8. Eu pergunto pra vocês, essa razão, elas são iguais? As razões são iguais? Formam uma proporção? Vamos ver. 4 vezes 2 é 8. 1 vezes 8 é 8. Então, possivelmente, de forma, uma proporção, eu relacionar o lado de um quadrado com o seu perímetro. Ou seja, quando... Olha só que interessante, pessoal. Quando eu duplico o lado desse quadrado, o que acontece com o seu perímetro? Também duplica. Isso aqui a gente vai ver bem nas relações entre grandezas, que vai ser o tópico da próxima aula. Então, quando um duplica, o outro duplica. Quando isso acontece, a gente chama de uma proporcionalidade direta. Na verdade, são grandezas diretamente proporcionais, melhor falando. Grandezas diretamente proporcionais. Quando eu duplico uma, a outra duplica. Quando eu triplico, a outra triplica. Quer ver? Se você tentar se encontrar em um quadrado com 3 unidades de lado, você vai ver que o perímetro dele também triplica. Eu triplico o lado dele, o perímetro também triplica. Só que nem sempre isso acontece. Quer ver? Vamos agora relacionar a área dos quadrados. O lado desse aqui é 1. A área de um quadrado é 1 ao quadrado. É 1 vezes 1. É lado vezes lado, que vai dar o próprio 1. Não é isso? Agora, a área do maior, 2 vezes 2, é 4. Então, a área desse maior, vou colocar em azul aqui, é 4. Então, vamos lá. Vou relacionar o lado de um quadrado com sua área. Então, o lado do quadrado menor é 1. A sua área é 1. Será que essa razão vai ser igual ao lado do quadrado maior pela sua área? Observe que 1 dividido por 1 é 1. 2 dividido por 4 é 1 meio. Ou então, você poderia verificar assim. 1 vezes 2 é 2. 1 vezes 4 é 4. Então, essas razões são diferentes. Elas não formam uma proporção. Olha só que interessante, pessoal. Então, eu relacionar, eu igualar, tentar igualar razões do lado de um quadrado com sua área não vai formar proporções. Então, essa propriedade não é válida. Isso é muito importante a gente enxergar. Tanto essa relação que existe entre as grandezas, que a gente vai ver na próxima aula. Mas eu estou trazendo para vocês aqui a ideia, pessoal, de proporção. Tudo bem? Vamos aqui agora passar para o próximo tópico, pessoal, que é bem importante eu trazer isso aqui para vocês. Fica ligado. Não aparece muito esses termos aqui, mas é interessante a gente saber. Quando a gente tem uma proporção, ou melhor, uma igualdade de razões que formam uma proporção, isso aqui pode ser escrito dessa forma aqui, pessoal. A está para B, como está escrito aqui, A está para B, A está para B, assim como C está para D. Isso aqui é o símbolo da proporção. E é por isso que o A e o D são chamados de extremos e o B e C são chamados de meios. Porque quando a gente representa essa igualdade de razões dessa forma aqui, observe que o B e o C estão no meio. Eles estão no meio. Então, é por isso que quando eu falo a primeira propriedade das proporções, que a gente vai ver no próximo tópico aqui, nos diz o seguinte, A vezes D, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. A vezes D é igual a B vezes C. Olha a primeira propriedade das proporções aí. Então, isso aqui vem disso aqui. Porque o produto dos extremos, o produto de A por D, é igual ao produto dos meios. ou produto dos meios, é igual ao produto dos extremos. Tá ok? Então, isso aqui é apenas para vocês entenderem alguns termos que podem aparecer e que são interessantes para o nosso conhecimento e o nosso aprendizado. Tá ok, pessoal? Olha só, já vou apresentar então aqui para vocês agora a nossa primeira propriedade das proporções. E, eu já falei para vocês, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, né? E como é que a gente... Por que a gente utiliza isso aqui? Eu já mostrei para vocês que quando duas razões são iguais, isso aqui é verdade. Isso aqui é muito, mas muito verdade. A gente precisa ter esse conhecimento aqui. E a gente aplica, por exemplo, quando você tem aí uma equação. Se você não estudou equação, tudo bem. É apenas para conhecimento geral. Então, eu tenho aqui, ó... X dividido por 2 é igual a 3 mais X dividido por 5. Pessoal, quando eu estou resolvendo uma equação, a equação, na realidade, já está impondo para a gente que isso aqui tem que ser igual a isso. A questão quer isso aqui. Ela quer que essa fração, essa razão, seja igual a essa. Então, para isso acontecer, quem a gente tem que recorrer? Para quem a gente vai recorrer? Ora, para a primeira propriedade das proporções, que nos diz o seguinte. Ela nos diz o quê? Que para isso aqui ser igual a isso, esse produto aqui tem que ser igual a esse produto aqui. Ou seja, 5 vezes X tem que ser igual a 2 vezes 3 mais X. Não é isso? Então, aplicando aí a propriedade distributiva aqui, ó... Então, 5X é igual a 2 vezes 3 é 6 e 2 vezes X é 2X. Passando esse 2X para o outro lado, não é a forma mais ideal de a gente aprender, né? Nas aulas de equação, eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas, passando o X para cá, como a gente aprende na escola, a gente faz que 5X menos 2X é igual a 6. Isso aqui vai dar 3X igual a 6. Então, X tem que ser igual a 2. Então, pessoal, para que essa razão seja igual a essa, o X aqui tem que ser igual a 2. Vamos ver se é verdade? Então, 2 dividido por 2... Onde tem X aqui? Eu estou colocando 2. Vai ser igual a 3 mais 2, que é 5, dividido por 5. É isso que ele está dizendo. Para essa razão ser igual a essa, o X só pode ser 2. Se for um outro valor diferente, não é possível encontrar uma razão igual a outra. É isso que a questão está dizendo. Se você colocar qualquer outro valor aqui, por exemplo, 1, ficaria 1 sobre 2. Será que vai ser igual a 3 mais 1 é 4, a 4 quintos? Não é igual. 2 vezes 4 é 8, 1 vezes 5 é 5. Então, não são iguais. Então, essa razão não forma uma proporção. E a questão inicial queria que elas fossem iguais. Então, para isso ser possível, só com X igual a 2. Então, a primeira propriedade das proporções, elas estão presentes em muitas... Melhor, ela está presente, a primeira propriedade. Está presente em vários problemas que a gente utiliza no dia a dia, inclusive na regra de 3. Tá bom? Então, pessoal, eu vou mostrar aqui para vocês que as outras propriedades, essas propriedades aqui, além da primeira, tem essas outras aqui. E a gente, às vezes, deixa um pouco ela de lado, ou elas, porque tem duas aqui que eu vou mostrar para vocês. Existem outras também. E conhecer essas propriedades pode ajudar muito a gente na hora da prova. E eu vou trazer um exemplo aqui para vocês. E é interessante, isso aqui é muito importante que a gente saiba o seguinte. Que a gente aplica essas propriedades que eu estou mostrando aqui para vocês, que eu vou mostrar outras aqui agora. A gente só aplica, pessoal, quando duas razões são iguais. Então, quando duas razões são iguais, ou quando a proporção ou as grandezas estão na sua relação direta, ou seja, quando uma aumenta, a outra aumenta. Quando uma duplica, a outra duplica, como eu mostrei agora para vocês. Quando uma triplica, a outra triplica. Isso aí nos diz que essas grandezas são diretamente proporcionais. Então, quando essas grandezas são diretamente proporcionais, a gente aplica todas essas propriedades que a gente está aprendendo nessa aula. Isso é muito bom, porque na próxima aula eu vou trabalhar com vocês essas relações que existem aí entre as grandezas. E quando uma relação é inversa, ou seja, quando uma duplica, a outra cai pela metade. Quando uma triplica, a outra cai pela metade. Ou seja, quando uma aumenta, a outra diminui. Quando uma diminui, a outra aumenta. Quando tem essa relação, a gente vai ter que utilizar um pequeno artifício ali, inverter uma delas para torná-las diretamente proporcionais. Então, quando a gente está trabalhando com proporção na sua forma direta, a gente aplica essas propriedades. Quando essa proporção não acontece na sua forma direta, a gente não pode aplicar enquanto não utilizar um artifício de inversão ali para que essas relações se tornem direta. Isso a gente vai ver na próxima aula, mas não custa nada. Já para você fazer um link com a próxima aula, não custa nada a gente dizer já nessa aula, que a gente está conhecendo nas propriedades, tratar desse tema, desse tópico. Que eu só posso utilizar essas propriedades nas relações diretas entre as grandezas. Tudo bem? Então, vamos aqui, pessoal, conhecer algumas propriedades importantes aqui. Quando eu tenho uma razão igual a outra, então, a gente sabe que A vezes D é igual a C vezes B. Quando isso acontece, pessoal, eu posso encontrar uma outra razão igual a elas. Eu gosto muito de trabalhar com número para a gente enxergar. Eu tenho aqui 1 por 2, a gente sabe que é igual a 2 por 4. Isso forma a proporção. 2 vezes 2 é 4, 1 vezes 4 é 4. Eu posso encontrar uma outra razão igual a elas, igual a essas aqui, fazendo o seguinte. Pegando o primeiro, somando com o segundo numerador, 1 mais 2 é 3, e dividindo pela soma dos denominadores. 2 mais 4 é 6. Observe que o denominador continua o dobro do numerador. É isso que está acontecendo. A razão, a constante de proporcionalidade, que nos diz isso, que o denominador é o dobro do numerador, exatamente informa isso, que aqui também isso é verdade. 6 é o dobro de 3. Não é isso? Então, eu poderia também subtrair. Por exemplo, eu poderia aqui, 3 menos 2 é 1 e 6 menos 4 é 2. Então, subtraindo também, eu consigo encontrar uma razão igual a todas essas aqui. Eu consigo formar ainda, continuar com uma proporção, uma igualdade de razões. Olha só que interessante, pessoal. Isso aí pode ajudar demais, dependendo do problema. Existe uma outra aqui, que eu vou até aplicar nessa para você ver que é interessante a gente conhecer algumas propriedades para agilizar o processo. Quando eu tenho duas razões iguais, eu consigo encontrar, ou eu consigo encontrar melhor, eu consigo formar outra proporção fazendo o quê? Pegando o numerador, somando com o denominador, A mais B. Vamos imaginar aqui, por exemplo, essa aqui é igual a essa. Ou tanto faz, eu peguei essas duas aqui para comparar. A dividido por B é igual a C dividido por D. Eu consigo encontrar outras proporções fazendo o seguinte, 2 mais 4 é 6 e divide por 4. Deixo o 4 ali. Vai ser igual a 3 mais 6, que é igual a 9, dividido por 6. Vamos ver se é verdade? Se você simplificar o 6 e o 4, dividido por 2 e por 2, vai dar 3 sobre 2. Aqui também, dividido por 3, 3 e 3 vai dar 3 sobre 2. Então, observe que essas razões formam uma proporção se eu fizer isso com outras duas razões. Perceba que essas razões aqui não são iguais a essa, mas eu consigo encontrar uma outra igualdade de razões utilizando esse método, utilizando essa propriedade da proporção. E olha só, vamos resolver um exemplo aqui para você entender como fica rápido a nossa solução utilizando essa propriedade aqui. Em uma das OMCE, SE, do concurso da ESA, farão a prova 550 candidatos. O número de candidatos brasileiros natos, vamos guardar essa informação aqui, candidatos brasileiros natos, vou até cobrir aqui, está para o número de candidatos brasileiros naturalizados, Então, vou colocar aqui, brasileiros naturalizados de azul, para a gente destacar bem. Assim como 19 está para 3. Viram o que eu mostrei para vocês no slide anterior, no tópico anterior, dizendo o seguinte, que essa palavra pode aparecer, o número de candidatos brasileiros natos, vou colocar aqui, brasileiros natos, está para o número de naturalizados, vou colocar em azul aqui, vou chamar aqui de brasileiros natos, vou fazer o seguinte, vou chamar aqui de B de brasileiro, brasileiro nato, e aqui seriam os brasileiros naturalizados. Observe que essa razão, assim como essa razão está para 19 por 3, assim como 19 está para 3, então 19 está para 3. Então, no grupo de 21 pessoas, 19 são brasileiros natos, e 3 são brasileiros naturalizados, é isso que está falando aqui. Outro detalhe importante, os 550 candidatos, pessoal, se você for ver, é exatamente essa soma aqui, B mais BN. Então, vou colocar essa informação aqui, que é super importante, B mais BN é igual a 550 candidatos. Olha só que interessante olhando para essa propriedade aqui. Quando você utiliza essa propriedade para resolver esse problema, olha só como fica simples a sua solução. se você pegar B e somar com B mais N, porque esse era o objetivo, porque essa informação a gente tem no problema, se você lembra da propriedade, lembra e consegue construir as informações aqui, essa razão está para o que você quer, pois é isso que você quer, você quer o número de candidatos naturalizados. Então, vou até colocar aqui, BN vai ser igual a 19 por 3, não é isso? 19 por 3, concorda comigo? Então, se isso é verdade, melhor, deixa eu só copiar aqui e fazer o seguinte, está, a gente tem que levar a sério a nossa propriedade, isso aqui está para o que? Eu estou formando uma nova razão, como eu mostrei aqui para vocês, onde essa razão aqui vai ser igual à mesma razão, ao mesmo processo aplicado aqui, 19 mais 3, tem que se ligar nesse detalhe, dividido por 3. Então, vamos ver se isso vai dar certo. Quem é B mais BN? 550. 550. 550 dividido por BN, que é os brasileiros naturalizados, é igual a 19 mais 3 é igual a 22, dividido por 3. Pessoal, vai ficar assim, coloca aqui, já que essas razões são iguais, olha só, a primeira propriedade das proporções sendo aplicada aqui, eu posso, então, fazer isso aqui, multiplicar os meios pelos extremos, certo? Igualar isso. Então, 22 vezes os brasileiros naturalizados, é igual a 550 vezes 3. 550 vezes 3, se a gente for fazer esse cálculo aqui, 550 vezes 3 vai dar 0, 15, 3 vezes 5, 15, 16. 1.650. Pessoal, B, os brasileiros naturalizados, que é o que a questão precisa, é igual a 1.650 dividido por 22. Vocês vão ver que esse resultado vai ser igual a 75. Olha só, né? A gente demorou um pouco mais aqui que eu fiquei explicando, mas vocês rapidamente resolvem esse problema utilizando essa primeira, ou essa propriedade aqui, né? A primeira propriedade a gente utilizou também, mas utilizando essa propriedade que eu mostrei pra vocês, de maneira bem rápida, tá? Lembrando que aqui a gente soma e subtrai também, tá? Aqui tem a subtração, como eu mostrei pra vocês. Então, veja que com o processo bem rápido, a gente conseguiu resolver esse pequeno, grande detalhe. Tá ok, pessoal? Vamos aqui pro próximo tópico. Esse tópico aqui, pessoal, é mais uma curiosidade pra vocês enxergarem, né? Pode ser tópico de prova, um tema de prova, então é importante a gente enxergar isso aqui também antes da gente partir pro desafio. Olha só, quando você relaciona a quantidade de ovos e as porções, né, dessa receita, então a gente viu que 2 está para 10, assim como 3 está para 15, e assim sucessivamente, né? Então observe, vou até dar um zoom aqui pra vocês, observe que eu relacionei aqui, coloquei no gráfico a relação entre a quantidade de ovos e as porções, tá? Ó, e as porções. Observe que um ovo faz quantas porções? 5. 2 vai fazer 10. 3 vai fazer 15. E quando você traça, une esses pontos aí, você vai ver que ela vai formar uma reta. Esse ponto, o alinhamento desses pontos aí, né, é possível. E essa reta vai passar na origem aqui, ó. Isso é uma característica, pessoal, das proporções. Quando as grandezas, elas são proporcionais na sua forma direta, a gente vai ter exatamente esse gráfico aqui, essa reta passando pela origem do nosso gráfico, tá? Diferente, por exemplo, se a gente comparasse aqui o lado pela área. Então o lado aqui, esse aqui é o 2, né? Foi 2 que a gente falou anteriormente. Observe, ó, que quando o lado é 1, a área é 1. Quando o lado é 2, a área é 4. O lado 3, a área é 9. 4 vai dar 16. E quando a gente vai unir esses pontos, eles não formam em uma reta. Não vão formar uma reta. Eles formam em uma curva, tá ok? Essa curva aqui se dá o seguinte, ó, porque a área de um quadrado é o seu lado ao quadrado. A gente formou aqui uma metade de uma parábola, podemos dizer assim, né? Então observe que essa curva, ela é possível, tá? Ou ela acontece quando a gente não tem uma proporcionalidade. Eu tô dizendo aqui, ó, que a quantidade de porções é 5 vezes maior que a quantidade de ovos, tá? Então, essa reta aqui, vocês vão ver que se a quantidade de ovos fosse aí, essa quantidade de ovos, um ovo aqui, eu conseguisse fazer aqui, por exemplo, duas porções, então esse gráfico já iria cair um pouco aqui, ó. Ele já iria caindo, ele já iria descendo um pouco mais aqui. E quanto menor essa relação entre as grandezas, mais baixo vai ficar o nosso gráfico aqui. Isso aqui, a gente trabalha muito na função, tá? Mas é bom a gente já fazer esse link pra vocês entenderem bem a ideia, a importância das proporções, tá? E é um tópico que pode ser cobrado dentro de um gráfico. Tudo bem, pessoal? Então, vamos partir agora pro nosso desafio. E olha só o nosso desafio aqui, pessoal. Alfredo quer diminuir a concentração de ácido em uma mistura que possui apenas ácido e água, tá? Então a mistura tem apenas isso, ó, ácido e água. Atualmente, essa mistura possui 30% de ácido e a meta de Alfredo, tá? Então tem 30% de ácido. E a meta dele é que a mistura resulte em uma solução de água e ácido a 20%, ou seja, ter 20% de ácido na concentração. Sabendo que a mistura atual possui 10 litros, qual a quantidade de água que Alfredo precisa adicionar a essa mistura? E aí, o que você faria nessa questão aqui, tá? Tente aí fazer. Eu vou até deixar o gabarito aqui pra vocês, ó. Deixar aqui o gabarito pra vocês, tá? E veja a solução aqui. É muito importante que vocês tentem fazer, tá? Então, pause o vídeo e tente fazer. Eu vou começar já a solução aqui. Observe que essa mistura possui 30% de ácido. Então, inicialmente, vou colocar aqui, ó. Inicialmente, essa mistura aqui em 10 litros, vamos imaginar aqui, ó. Em 10 litros, vocês devem concordar comigo que se 30% é ácido, se eu dividir isso aqui em 10 partes iguais, 3 dessas partes, é isso? 3 dessas partes seria aí, seria composta, né, de ácido. Então, vou colocar aqui, ó, ácido. 3 dessas partes. Ou seja, 3 a cada 10 partes é de ácido. E ele quer, o Alfredo, ele quer que nessa concentração, na nova concentração, pois ele vai adicionar água, ele vai jogar água aqui, tá? Ele quer saber qual é a quantidade de água que ele vai ter que adicionar aqui. Ou seja, essa quantidade não vai ser mais de 10 litros da solução. E que essa quantidade de ácido se torne agora 20%. Não seja mais 3 por 10. E sim, 2 a cada 10. Não sei. É melhor, é mais importante eu pensar no seguinte, ó. 2 a cada 10. Ou se a gente for considerar. Eu acho até mais interessante pra gente. Se a gente for considerar toda a nossa solução, ele quer o seguinte, a nova solução é que o ácido seja 1, não é isso? Ou melhor, 20% que é a mesma coisa que 20 ou 100, que é a mesma coisa, se você for simplificar, de 1 quinto. Não é isso, pessoal? Então, ele quer o seguinte, ó. Que a cada 5 partes dessa solução, uma seja de ácido. É isso que ele quer. O sonho dele, a meta dele é essa. Só que inicialmente ele tem 3 partes de ácido para cada 10 da solução. Então, como é que ele faz isso? Como é que eu transformo isso aqui nisso aqui? Olha só. Observe que a solução total está aqui, ó. Certo? A solução total está aqui. Então, se a gente for entender o processo, o que ele quer fazer, ele quer adicionar alguma coisa aqui no total, vamos chamar de x, para que essa razão aqui seja igual a essa. Para que a gente tenha uma proporção. É isso que ele quer. Se a gente for analisar com tranquilidade a questão, é isso que ele quer. Ele quer que as 3 partes de ácido, adicionadas aqui a o que ele tinha, que era 10 litros, mais o que ele vai adicionar de água, seja igual a 1 quinto. É isso que ele quer. Isso aqui não é uma proporção? É uma proporção. Porque eu quero que isso seja igual. Então, eu multiplico o meio pelos extremos. Olha só que maravilha, pessoal. 10x, 10 mais x vezes 1, é o próprio 10 mais x, porque qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo. E 5 vezes 3 é igual a 15. Ou seja, x é igual a 15 menos 10, que é igual a 5. Olha só que interessante. Então, esse x, o que ele queria adicionar, é a quantidade de água, que é exatamente 5 litros. Observe que 10 litros mais alguma coisa vai chegar a 1 quinto. Então, pessoal, 5 litros de água é a nossa solução. Olha só que maravilha. Então, observe que a quantidade de ácido não foi tirada, certo? Na nova solução, ele vai ter 3, essa quantidade de ácido, 3 litros de ácido. E agora, a quantidade total vai ser o 10 que ele tinha, os 10 litros, mais 5 litros de água. Então, 10 mais 5 litros de água vai ser igual a quanto? 3, 15 avos. Se você for simplificar isso aqui, você vai ver que os 3, 15 avos, é a mesma coisa que 1 quinto. Ou seja, 20%. Uma parte de ácido a cada 5 da solução. É essa a ideia de porcentagem, é essa a ideia de proporção, é essa a ideia de razão. Então, está tudo interligado. Eu acho que com essa aula aqui, a gente consegue mostrar bem a dimensão das proporções, das razões. E a importância que ela tem para os seus estudos em qualquer disciplina, matemática, na química, na física, tá, pessoal? Você aplica isso aqui. Então, estude, seja ativo, faça um pequeno resumo para que você tenha sucesso aí no seu objetivo. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho